Olá, turma! Olá, meninos do quinto ano, meninos e meninas aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, independente do horário que você esteja assistindo a essa videoaula, né? Independente se você esteja assistindo pelo canal do YouTube ou também pela televisão, a PROI deseja que essa aula seja bastante proveitosa e que todo o conteúdo que nós vamos trabalhar seja aí muito útil para que você consiga dar continuidade às atividades que a sua própria professor preparou. Então, vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais. E aí, nesta aula de Matemática e Ciências Naturais, né? Pela aí, ó, a imagem que a PRO coloca, nós vamos estudar sobre a água se transforma. Olha só o tema da aula. Nós vamos falar sobre os processos de transformação da água. Como é que a água, ela pode aparecer diante da natureza, diante das as atividades cotidianas que nós utilizamos, né? E observamos esse material tão importante, esse material que serve aí como um componente principal para que a vida exista em nosso planeta. E aí, para iniciarmos, a PRO traz aí, ó, a leitura do texto de gotinha em gotinha da palavra cantada. Então, vamos lá fazer a leitura, não é? Do texto. A PRO vai fazer a leitura em voz alta. Você também pode exercitar aí a sua oralidade e ler junto comigo. Então, vamos lá. A água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. De gotinha em gotinha, brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha, limpa o oceano de amanhã. É para cuidar, purificar. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. De gotinha em gotinha, brilha no orvalho da manhã. De gotinha em gotinha, limpa o oceano de amanhã. É para cuidar, purificar. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. Era uma vez uma gotinha de água, redondinha e bonitinha. Um dia ela estava tomando banho de sol e a coitadinha, que já era pequenininha, foi encolhendo, encolhendo, até que sumiu. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água para viver. Olha só que lindo, não é? Mas a gente não vai ficar só no contexto poético aí do texto, não. A gente vai agora ouvir, não é? Nós vamos agora cantar, apreciar esse mesmo texto aí, através das notas musicais aí da palavra cantar. Então vamos lá. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água. Água pra viver, água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água. Água pra viver, de gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã, de gotinha em gotinha limpa o oceano de amanhã. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de nuvem. Água pra viver, de gotinha em gotinha brilha no orvalho da manhã. É pra cuidar, purificar, água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem, é uma gota de água pra viver. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem. Água é uma gota de chuva, é uma gota de nuvem. Água pra viver, água é uma gota de nuvem. É uma gota de nuvem, é uma gota de nuvem. Água pra viver, água é uma gota de nuvem. Mas aí por que será que a PRO colocou esse texto para iniciarmos a nossa aula? Então a PRO traz agora o mesmo texto na proposta de a gente observar algumas palavras que aparecem aí quando as falas, quando os versos desse texto vão aparecendo. Então olhem só, de olho no texto. A PRO agora trouxe o mesmo texto, mas colocou em destaque algumas palavras que gostaria que vocês prestassem aí uma atenção maior. Então olhem só, aparecem aí as palavras em destaque várias vezes, não é? A palavra chuva, aparece também a palavra nuvem, aparece aí a palavra orvalho e a PRO também destacou a palavra oceano. Vocês conseguem imaginar como é que a água, ela aparece dentro aí do processo, dentro da ação, dessas palavras que a PRO colocou em destaque? Como é que a água se apresenta aí de verdade, não é? Observando, visualizando enquanto chuva. E como é que a água enquanto nuvem? E a água do orvalho? E como é a água do oceano? O que será que a PRO colocou aí essas palavras para que vocês observem? Para nós percebermos que a água, ela é algo muito importante, que está presente aí em diversas situações do nosso cotidiano, e que além disso, a água, ela se apresenta de forma diferente. Isso mesmo. Na natureza e também dentro das nossas atividades, a água, ela pode ser observada em formas diferentes. E é o que a gente chama estados físicos da água. E isso, a água, ela pode aparecer em vários estados diferentes. E a gente observa essa transformação, né? Essa mudança da água, passando aí por estados diferentes, dentro do próprio processo hidrológico, né? Que a água passa, que é o processo de renovação. A água, ela vive aí dentro de um ciclo, que é chamado aí de ciclo hidrológico, para que ela continue sendo aí esse bem, né? Que nós temos aí na natureza, e que nos serve para tantas atividades, e que é algo aí que é condição para que a gente se mantenha vivo. É necessário para a vida de nós, seres humanos, mas também dos animais, das plantas, né? A água é um elemento natural aí importante para a vida de todos. E dentro desse processo aí do ciclo hidrológico, onde a gente observa a água evaporando, indo para as nuvens, passando aí pelo processo de condensação, se transformando em chuva, que é a precipitação, e voltando aí para os lagos, para os mares, uma mudança na forma como ela se apresenta. Então, a água, ela pode aparecer de forma líquida, depois ela pode ser gasosa, dependendo das condições do clima. A gente já observa a água em um estado sólido, porque a gente observa que a água, ela pode também congelar. Então, existem aí processos diferentes e estados também diferentes, no qual a água vai passando e vai mudando dentro do seu ciclo normal. E aí o ciclo da água é o percurso da água na natureza, né? Em nossas vidas aí, ó, é um grande ciclo. A água vai passando e se renovando, como a gente bem sabe. A água vem das chuvas, cai sobre as matas e solos, é absorvida pela vegetação e por evaporação e transpiração das plantas, ela volta para a atmosfera. Mais chuvas acontecem, são formadas aí as nascentes, os rios e os lagos. Por isso que chama ciclo, né? Porque é algo que não tem nem o início, nem o final. Está sempre acontecendo. O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, ocorre por meio das mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo ambiente. Mas aí quando a PRO fala em estados físicos, como é isso, né? Você já ouviu falar, a PRO já falou até, antes disso, né? Que a água, ela pode aparecer nas nossas atividades e também observando ela como elemento presente na natureza, aparecer aí em três estados diferentes, que são chamados aí de estados físicos. Que é algo que pode acontecer com outros materiais também. Mas a gente está falando aqui da água. E aí a água, ela pode aparecer no estado sólido, pode aparecer no estado líquido e pode aparecer aí no estado gasoso. Então, esses aí são os três estados físicos no qual a água pode ser encontrada na natureza e também, né? Na sua utilização na nossa vida aí, no nosso dia a dia. E aí a PRO tem agora uma experiência. A proposta é de que vocês possam observar a água passando por processos de transformação e mudando o seu estado físico. E como é então essa experiência? Você vai precisar de um material que eu tenho certeza que vocês têm em casa. Então é uma experiência bem simples de ser feita. Você vai precisar aí dos seguintes materiais. De um copo aí com água e um local que incida a sol. Um local aí que os raios solares atinjam com maior intensidade. Então é bem interessante, bem simples e é para a espera que vocês aí façam. Se não tiver condição de fazer agora, no momento em que a PRO está explicando, não é? Você vai observando. Se quiser pode anotar no caderno, né? E prestar bastante atenção como essa experiência pode ser feita. Para que depois aqui da aula você faça as suas observações, né? Levante as suas hipóteses. Pense aí no que é que vai acontecer como resultado. E aí depois da aula você faz, tá certo? E aí como é que eu vou fazer? O que é que eu preciso de um copo de água em um local onde o sol incida aí com maior facilidade, com mais intensidade. Então escolha um local que incida bastante sol, você vai jogar um pouco de água no chão e observe bem a quantidade, né? Você colocou qual, se for uma quantidade maior ou menor, mas fique de olho na quantidade de água que você colocou ali, né? No chão. Depois de algumas horas, você vai retornar lá no local onde você derramou um pouco de água e observar se ainda existe água ou se tem a mesma quantidade. E aí você pode fazer esse processo mais de uma vez, esse processo de observação para ir acompanhando se a quantidade de água que você colocou e o sol está ali, né? Batendo, os raios solares estão ali batendo na água, se essa quantidade de água permanece a mesma ou se está acontecendo aí alguma diferença nessa quantidade de água. Então é importante aí que você anote, né? Pegue aí seu caderno e vai anotando todo o processo que você fez e como está a sua observação em relação ao que está acontecendo em cada momento que você foi lá dar uma olhadinha na água que derramou no chão, tá certo? Então você pode anotar no seu caderno o início do experimento, como foi que você fez, não é? Você pode depois de um tempo observando o que está acontecendo, né? Depois de algumas horas ou de um tempo que você determinou, anotar novamente o que está acontecendo e a partir da sua observação e daquilo que você anotou, você vai escrever agora a sua conclusão final. Então finalizar esse processo de observação e tentar perceber o que pode ter acontecido. Se a quantidade de água permanece a mesma, se aumentou, se diminuiu, se a água sumiu, se não sumiu, se o sol ali teve bastante incidência, se não, então observe, né? Pense aí em possíveis respostas, né? Que se chama aí o levantamento das hipóteses do que você tenta prever o que vai acontecer e depois você observa se as suas hipóteses foram confirmadas ou não. O que você pensou que iria acontecer realmente aconteceu ou aconteceu algo diferente. Então você pode pensar também entre as suas anotações de fazer isso, né? De anotar antes de, assim que você iniciar o processo, anotar o que você acha que pode acontecer e para concluir anotar o que realmente aconteceu, se as suas hipóteses foram confirmadas ou não, certo? Mas aí é um processo, vai se iniciar e diante da sua observação você vai vendo o que é que vai acontecer no final. E aí, para dar continuidade, a PRO gostaria de que vocês agora observassem, né? Em relação à água, já que a gente está falando, né? De que ela pode se apresentar em estados físicos diferentes e a gente observa aí dentro do próprio ciclo natural da água que essas mudanças, elas acontecem o tempo inteiro. A gente vai falar agora sobre unidades de medida. E é a PRO vai relacionar agora a água, ao assunto que a gente está estudando sobre a água, né? As questões matemáticas e as questões que nós utilizamos aí, estamos vivendo em nosso dia a dia. Você sabe que a água pode ser medida? Pois é. Para medir a água e outros líquidos, usamos a medida de capacidade. E aí existem vários tipos de medidas, né? Medidas de comprimento, medidas de tempo, medidas de massa. Mas quando a gente está falando da água e fala também de outros líquidos, nós falamos aí da medida de capacidade. E aí as medidas de capacidade representam as unidades usadas para definir o volume no interior de um recipiente. A principal unidade de medida de capacidade é o litro, que pode aí ser representado pela letra L, tá certo? Pode ser representado pela letra L em minúsculo e também pela letra L em maiúsculo. É assim, uma das unidades... É a única unidade de medida aí que aparece uma letra maiúscula, podendo ser utilizada para a sua representação. É a medida de capacidade através da letra L, que pode aparecer em minúsculo ou maiúsculo. A PRO utilizou aí para diferenciar das outras letras e ficar mais fácil a identificação, a letra L maiúsculo, certo? E aí existem várias unidades, né? Que vão medindo a quantidade, né? A capacidade dos recipientes em conter água e outros líquidos. E a unidade principal de medida da água é o litro. Mas aí existem múltiplos e submúltiplos dessa medida. Ou seja, existem medidas maiores que um litro e existem medidas menores que um litro. O litro é a unidade padrão, a principal, e é a unidade mais utilizada, né? Para medir a capacidade dos líquidos no cotidiano, no nosso dia a dia. E a gente pode observar isso através, não só da água, mas de outros produtos líquidos que a gente consome aí no nosso dia a dia. O leite, produtos de limpeza, também em produtos que a gente vai utilizar na nossa alimentação. Então existem aí vários produtos utilizados diariamente, que são medidos justamente utilizando o litro como unidade principal. Mas além do litro, os mililitros, que aí já é um submúltiplo, né? Do litro, pode também aparecer quando a gente está falando de medidas menores que um litro. Então se existem aí recipientes menores com uma quantidade menor que um litro, normalmente essa quantidade, ela é medida em mililitros. Mas aí como é isso, Pró? Quanto é um litro, quanto é mililitro? A gente precisa aí de mil mililitros para que a gente consiga formar um litro. O próprio nome mililitro já deixa claro essa divisão, não é? Porque quando a gente fala mililitro, a gente já está entendendo aí que é um litro dividido em mil partes, não é? Então um litro é igual a mil mililitros. E aí é comum a gente observar não só a medida de litro, mas também de mililitros em vários recipientes. Vai estar lá nos rótulos dos produtos líquidos que consumimos, mas podem aparecer também em recipientes, não é? Que a gente utiliza em diversas atividades do dia a dia. A Pró colocou um exemplo aí de um vaso com esses tracinhos, né? Como se fossem uma régua e aí normalmente esses tracinhos eles vão indicando quantidades diferentes para que a gente tenha noção, né? Do quanto de líquido, água, suco ou outro líquido vai sendo colocado dentro de cada recipiente. Esse desenho que a Pró mostrou não aparece numerado, né? Mas aí a numeração ela existe. Ou calculado em litros ou em mililitros, que são aí as unidades mais usadas. Elas aparecem para quantificar, né? Para a gente entender quanto de líquido está sendo colocado aí nos recipientes. Então eles funcionam como medidores. E aí existem esses recipientes que nos ajudam então a medir o volume dos líquidos, pois são graduados e seguem aí as medidas de capacidade. A Pró trouxe exemplo aí dessa gravura onde a gente observa quantidades diferentes de água ou outro líquido, né? Em recipientes e a gente já consegue observar que dependendo da quantidade colocada, né? A gente vai ter um valor diferente. Justamente porque esses tracinhos, ó, eles indicam valores diferentes e aí a gente percebe que os valores vão aumentando, né? Conforme a quantidade de líquido também é maior. Então a gente observa aqui um recipiente com 50 mililitros, 100 mililitros, 150, 200, 250 e 300 mililitros. E aí lembrando que um litro é igual a 1.000 mililitros. E aí para representar o litro eu posso usar o L minúsculo ou o L maiúsculo. E para representar em mililitro eu utilizo a letra M e a letra E. Veja aí que um litro de água deu para encher quatro copos. Observe. A Pró trouxe agora um desafio para a gente, né? Estabelecer a relação do que a gente está estudando aí sobre a medida de capacidade com atividades práticas que nós podemos vivenciar no nosso dia a dia. Então um litro conseguiu encher quatro copos. Aí você já pode observar através aí da imagem que a Pró está mostrando. E a Pró traz agora um problema para ser resolvido. Olha só. Qual das opções representa a medida da capacidade de cada copo? E a gente tem aqui quatro alternativas. A alternativa A, 200 mililitros. B, 250 mililitros. C, 300 mililitros. E D, 350 mililitros. Aí agora a gente vai observar os dados oferecidos, as informações oferecidas para pensarmos no cálculo. Como é que eu encontro a resposta para este problema? Então, ó, qual das opções representa a medida da capacidade de cada copo? Eu enchi, né? Quatro copos com um litro. Então, olhem só. O que a gente tem de informação? Que em um litro, eu consigo formar um litro utilizando aí mil mililitros. A gente já entende que se foram quatro copos, as medidas desse copo são menores que um litro. Não é isso? Então, as medidas desse copo são em mililitros. Tanto é que as respostas, né? Com a medida de cada copo já aparece justamente aqui, calculada em mililitro. Então, o que a gente vai fazer? Se em um litro eu tenho mil mililitros, então a gente vai dividir mil mililitros, né? Por quatro. Por que por quatro? Porque nós temos quatro copos. E eu desejo saber quantos mililitros tem cada um. Então, mil dividido por quatro, nós encontramos a resposta de duzentos e cinquenta. Então, a gente já sabe aí qual alternativa nós marcaremos. É a letra B. Cada copinho desse aí tem a quantidade de duzentos e cinquenta mililitros. Mas não acabou não. A pró tem outro desafio para a gente observar aí a medida de capacidade. Seu João vende água na beira da praia. Veja a quantidade de garrafinhas que vendeu em uma hora de trabalho num dia forte, né? De forte calor. Então, olha só. Seu João vendeu aí essa quantidade de água, né? Lá no trabalho dele na praia. Vamos contar quantas garrafinhas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, em uma hora de trabalho aí de muito calor, seu João conseguiu vender vinte garrafinhas de água. A gente vai agora observar a pergunta, né? O problema se resolviu. Sabendo que a capacidade de cada garrafinha é de quinhentos mililitros, quantos litros de água ele vendeu? Hum, olhem só. A pergunta exige uma resposta em litros, mas a gente só sabe aqui que as garrafinhas, cada uma, cabem quinhentos mililitros de água. E aí nós temos como respostas possíveis, né? Dez litros, vinte litros, trinta litros ou quarenta litros. A gente precisa, então, pensar num cálculo para encontrarmos a resposta. E aí, olhem só. Vamos pensar. Mil mililitros é igual a quantos litros? Um litro. Então, a gente observa. Cada garrafinha tem quantos mililitros? Quinhentos. E são quantas garrafinhas ao todo? A gente já contou. São vinte garrafinhas. Então, a gente vai multiplicar, não é? Quinhentos vezes vinte. O que a gente vai multiplicar? Porque a gente pode pensar aqui até numa adição. Eu poderia somar, né? Ou juntar. Quinhentos mais quinhentos mais quinhentos. Mas aí ficaria uma conta muito extensa. Então, a gente vai fazer a multiplicação porque fica mais simples resolver. Então, se eu tenho vinte garrafinhas, não é? Cada garrafinha, quinhentos mililitros. Eu vou multiplicar, então, quinhentos vezes vinte. E aí, quinhentos vezes vinte, eu encontro a resposta de dez mil. Dez mil o quê? Mililitros. Porque a gente está calculando aí, não é? O valor em mililitros. O valor da capacidade aí, né? De cada garrafinha. Agora, a gente volta para transformar esses mililitros em litros. Porque a resposta está em litros e não em mililitros. Então, a gente observa o quê? Dez mil mililitros. Aí eu penso, cada litro é formado por mil. Então, se eu dividir dez mil por mil, eu vou encontrar a quantidade de litros. Então, dez mil dividido por mil e eu encontro a resposta, dez. Então, sabendo que a capacidade de cada garrafinha é de quinhentos mililitros, quantos litros de água ele vendeu? Dez litros. Então, qual a alternativa nós vamos marcar? Letra A. E a pró ainda tem outro desafio, não é? Para a gente aí chegar ao fim e concluir a nossa aula. Uma torneira pingando, desperdício em um dia, 46 litros de água. Pensa aí, muita água sendo desperdiçada, não é? Olhem só. Agora a gente vai observar o problema aí, ó, a ser pensado, né? Para encontrarmos a resposta. Depois de uma semana, qual será o desperdício de água? Hum, olhem só. Aqui os dados, né? Oferecidos. Calcula a quantidade de litros de água para um dia. Mas a pergunta se direciona a uma semana. E aí a gente tem como resposta 100, 300, 322 e 346. Vamos para o cálculo, não é? Como é que a gente vai pensar? Qual a proposta, né? Qual a operação vai nos levar à resposta? E um dia, olha só, né? A pró coloca esses dados para nós compararmos e conseguirmos entender qual a operação. Se é uma adição, se é uma subtração, se é uma multiplicação ou divisão. E vai nos levar a encontrarmos aí a resposta para o problema. Então olhem só. Em um dia, né? Numa torneira pingando, se desperdiça aí 46 litros de água. Só que a pergunta fala em uma semana. E uma semana a gente entende aí que não tem um dia só. Uma semana tem sete dias. Então qual é a operação que a gente precisa fazer? Uma multiplicação de sete, né? Correspondendo a quantidade de dias, vezes 46. Que corresponde à quantidade de litros desperdiçados, né? Em cada dia. Então sete vezes 46. Aí a gente já encontra a resposta. 322. E a pró traz aqui do lado, né? O cálculo, né? O algoritmo aí da multiplicação. Mostrando como é que essa conta, ela pode ser feita, ser calculada. Então a pró colocou aqui os números organizados. Tá vendo? 46 vezes 7. Lembrando aí das posições que os números precisam ocupar, não é? Lembrando aí que o 6 representa a unidade. Que o 4 representa a dezena. Então a gente vê o 4, mas a gente tem que entender que ele vale 40. E aí a pró fez agora as multiplicações. A pró colocou os resultados aqui separados, né? Pra gente entender que eu preciso multiplicar o 7, tanto pelo 6, quanto pelo 40. Então a gente, a pró colocou as respostas separadas pra gente visualizar, não é? Como é que essa operação, ela chega nesse resultado. Então olhem só. 7 vezes 6. Aí a pró já colocou aqui a resposta, né? 42. O que a pró colocou de cores diferentes? Pra mostrar que a resposta 42 tem o 2, que é a unidade, e o 4, que é a dezena, que vale então 40. Pronto. Mas eu preciso encontrar também o resultado da multiplicação do 7 vezes 40. Então ó, a gente fala 7 vezes 4, mas a gente precisa entender que é 7 vezes 40. E aí 7 vezes 40 é igual a 280. E aqui a pró fez uma continha de mais, né? Uma conta de adição, pra gente somar os resultados de forma separada. E aí como é que a gente organiza a conta da adição, não é? Lembrando aí, ó, a localização de cada número. Então unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, e o 2 que só tem ele sozinho, pertencente à centena, tá aqui sozinho. Então a gente aproximou agora os resultados da multiplicação do 7 vezes 6 e do 7 vezes 40. E aí somando, ó, 2 mais 0, 2. E aqui a gente fala 4 mais 8, mas na verdade é 40 mais 80. E aí 40 mais 80 vai dar 120. Isso. Mas aí o 2, né? Que é a dezena, eu posso colocar aqui, ó. Mas o 1 já é centena, então ele tem que ir, ó, pra seguir a fila, né? Seguir aí a localização correta para a centena. E agora a gente junta 1 mais 2, 3. E entendendo o seu valor real, 100 mais 200, 300. E aí agora a gente já encontrou a resposta, 322. Agora é só marcar a letra C. E agora é com você, tá certo? Observando tudo que a gente aprendeu. Dê continuidade agora com a atividade que a sua própria professor preparou. Até a próxima, viu, turma? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?